Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Saúde falindo, são remo mil, quebrada, querida, temida, destemida, que abriga, sonhos, histórias vividas. Exemplo, sabedorias de vida, alegria, dores, feridas, realidade, duras, esquecidas. Abandonados pelo sistema, vivendo à margem, lutar diariamente é o lema, sem perder o tema. Inúmeros problemas, conflitos, genocida, na ira, qualquer um vira homicida. Perdas irreparáveis, que não cicatrizam. Favela, muitas sequelas. Aí, molecadinha, a cena é triste e não é novela. Se eu pudesse, a minha vida seria um livro. Traduzir minha tristeza, frustrações de vida. Ser espelho para alguém que se vê perdido, mas na verdade não é compreendido. Por muitas vezes se sente sozinho na multidão. Aonde as viagens te levam, sem rumo, sem direção. O vento é forte, o vendaval é pesado. Solte o pipa, senão o vento te arrasta. Pois na vida, tudo passa, tudo voa, e só sopra os momentos bons. Valorize o professor, respeite o pai e a mãe. Leia, estude, trabalhe. A minha maior ambição é deixar um legado para as futuras próximas gerações. Que o rap resgata e salva vidas. E somos uma prova viva. Pois o presente é a arma do futuro com a munição do passado. O presente é a arma do futuro com a munição do passado. Salve Manolê, salve molecadinha. É nós que tá, ideia forte pra constar. São Remo meu. O presente é a arma do futuro com a munição do passado. Hospital fechado para o povo, maior revolta aqui do lado. Temos que virar o jogo, mas vamos dar a reviravolta. Ainda bem que tem um circo escola, pra amenizar e a mente verejar. Os tempos secos sem o mar, alegria, prazer e relembrar. Do palhaço bozo, queimas de fogos. Fé tá aqui no morro, a paz fede socorro. Chuvas de bênçãos, não sobe e desce. Fé é fé e cada um com sua prece. Areia é nosso coração, feia, artéria e pulmão. Da favela, alegria, esporte, cultura e magia. Que é a alegria do nosso dia a dia. Em nossa salvemos mil RP. Periferia quebrada, querida, amada, temida. Que abriga sequelas, amores e feridas. Ritmo intenso, vou mandando o bom senso. Enxugando o lenço, amenizando o clima tenso. Falamos a real, falamos a real. Falamos a verdadeira realidade das favelas. Não cantamos coisas lindas e nem rimamos coisas belas. A cena é triste e não é novela. Salve Rua G, salve Carlos Silveira. Salve Dona Anã do Cavaquinho. Saudosa Tia Eva. Dona Neuzinha, nossa eterna e griô. Respeito é necessário, ouça o que eu vou lhe dizer. Na quebrada o bicho pega, tem que ter proceder. Quantas pessoas nessa quebrada se foram embora? E até hoje meus parentes e entes queridos choram. Em nome de todos que se foram, são Remo Mil. Salve Denis, salve Beto. Saudades mil. Milianos de basquete. Salve Black Caverna. Meu esconderijo e meu abrigo. O corre não para, dá maio na caminhada. O corre não para. Periferia, São Remo, Butantan. Não troco por nada. Ideologia fatal. Milianos na estrada. O hip hop salva. Assim prossegue a caminhada. Salve o quadro polies esportivo da São Remo. Salve o pão de queijo, catumbi, cipotânia, projeto alavanca, escola, escola de futebol do Lula. Se a favela tá conosco, quem é solta a voz. Salve, salve, São Remo. Saudades mil. Salve, 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 salve. Os meninos, nós só Remo. 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 Cercaram os muros, mas não calaram a nossa voz. Se a favela tá conosco, quem é solta a voz.